oi pessoal tudo bem com vocês olha só que bacana o vídeo de hoje então é para mostrar esse baby life aqui gente é um look e é um baby life menino que legal né a gente só conhece as baby life meninas é que nem essa aqui é baby life machucadinho que já me acompanhou em vários vídeos que eu vou estar colocando no final o link para vocês verem os vídeos aí que ela fez comigo tá bom pessoal e aqui a gente tem um look olha só que bacana vou trazer a caixa dele aqui para frente olha que fofinho o look então é um boneco tá pessoal menino da linha da baby life e olha só que bacana ele vem com comidinhas também olha que legal então ele come as comidinhas de massinha ele vem aqui com a forminha para a gente fazer as comidas dele né vem com uma colherzinha ó em formato de avião que fofinho e aí ele come depois será que ele faz cocô hum eu acho que sim ó hum vai ficar um cheirinho meio ruim esse estúdio aqui mas vamos lá vamos conhecer então a caixa dele olha só então a caixa dele aqui ó diz baby life super snacks né a idade recomendada é para três anos para mais tá o nome dele é o look e aqui diz meu primeiro filho tá e aí esse brinquedo então é da asbro vamos ver aqui do lado o que que tem olha que legal pessoal então aqui diz a prepara comidinha de a comidinha em troca a fralda e ele faz cocô mesmo então um quero só ver o cheirinho ai olha que legal então aqui tem três deles ó dos bonequinhos a leleca escolheu esse aqui né que é o loirinho de olho azul mas tem um moreno aqui de olho verde e esse outro moreninha aqui muito fofo né pessoal você pode estar escolhendo aí entre esses três aí bonecos olha aqui atrás tem um moreno também aqui tá no colo da menina que legal e aqui então tem mais algumas fotinhas né que diz ó prepara a comidinha ele come e ele faz caquinha ó até que nas fotinhos já tem até os meninos brincando com ele né pessoal olha nessa aqui de lado que bacana tem uma menina com ele e um menino com ele também né bem legal então vamos abrir aí essa caixa para a gente conhecer o look vamos lá vem tudo da caixa já tirei o look da caixa junto com as coisinhas ali que ele vem tá então ele vem com dois fotinhos de massinha né pessoal esse aqui é na cor roxa e olha só que bacana pessoal aqui na embalagem está escrito ó baby a life bem legal ele vem também ó com esse aqui que é um molde pra fazer as comidinhas pra ele olha só que bonitinho tem formato de morango de laranja aqui melancia né aqui de amora bem legal né pra fazer as comidinhas aí pra ele olha que fora que bonitinho que é tão todas as frutinhas aí ó e aqui tá escrito ó baby a life bem aqui na essas partes que a gente usa pra abrir fofinho né aí ele vem ó com essa colherzinha aqui em formato de avião olha só que bonitinha aqui tá azul né aqui dos lado tem as asas né que atrás também bem legal aqui atrás ela é toda vermelha e essa é aquela colher mágica né que quando você coloca na boquinha do boneco ela vem pra trás e ó empurra a comidinha lá pra dentro dele legal né bem bacana aí ele vem com uma fraldinha também ó pra gente colocar nele aí pra fazer a primeira troca né depois que ele comer e ele vem com um pratinho também olha só que bonitinho esse pratinho ele é verde ó escrito lá no meio baby a life que legal né e aqui atrás ó ele é todo com esse detalhe aqui ó de zigue zague né bem bacana bem feitinho vamos conhecer então o look pessoal olha só que boneco bonitinho gente olha o rostinho dele como é fofinho ele então tem olhos azuis né o cabelinho dele é louro mas que nem eu mostrei na caixa tem mais duas opções que você pode estar escolhendo tá a boquinha dele vem aberta ele não precisa de pilha pra funcionar tá bom então a cabecinha dele mexe pros lados os bracinhos também vão pra cima e pra baixo você consegue movimentar as pernas também você consegue movimentar elas deixar ele de pé ou então sentado ele vem então com essa roupinha aqui olha só que bonitinho é um avião amarelo aqui ó no peito dele tem a gola amarela também e aqui em uma das pernas tem um detalhe ó listrado que fofinho e aqui atrás a roupinha então é com velcro né que a gente consegue tirar aqui pra trocar ele pra limpar esse boneco ele vem com essa abertura aqui atrás que a gente precisa de uma chave aqui Philips pra abrir e essa abertura serve pra você limpar ele então quando muita massinha fica presa nele quando endurece lá dentro dele você abre aqui que você vai conseguir tirar tudo lá de dentro tá bom aqui atrás o cabelinho dele loirinho né fofinho e aqui pessoal embaixo olha só então ele tem um velcro aqui na roupinha dele que a gente consegue abrir pra colocar a fraldinha nele legal né vamos então colocar a fraldinha nele legal né vamos então colocar a fraldinha nele pra daí poder dar comidinha pra ele vamos lá pessoal eu consegui aqui uma toalha né bem fofinha aqui pra gente trocar ele né que afinal de contas ele é um bebê né e ele tem que ficar numa parte bem macia pra gente conseguir colocar a fraldinha dele né então vamos lá eu vou abrir aqui as perninhas dele olha só pessoal ele vem aqui com um buraco né que é por onde vai sair a comidinha que a gente vai dar nele eu vou pegar aqui a fraldinha então pra estar colocando aí a fraldinha nele que é por onde vai sair a comidinha que a gente vai dar nele eu vou pegar aqui a fraldinha aí pronto o look já tá de fraldinha tá pronto pra comer não é mesmo look fome mamãe fome calma look vamos preparar agora a sua comidinha pra você comer então vamos pegar aqui o molde pra gente tá fazendo aí as comidinhas pro look né vamos pegar aqui a massinha roxa e a massinha laranja vamos começar e vamos começar olha que gracinha tem ali então amora e laranja muito bonitinho tem uns detalhezinhos ali da laranja bem legal vamos dar pra ele então que acho que ele tá com fome então tá aqui o look pessoal vamos dar uma comidinha pra ele que aqui que a gente fez e já colocou aqui no pratinho vamos usar a colherzinha de avião pra dar aí de aviãozinha essa comidinha aí pra ele então vamos pegar aqui ó na colherzinha vou pegar uma amora olha só que bonitinha que ela ficou na colher legal né e vamos dar pra ele então vamos pegar aqui ó na colherzinha olha que lindo papo tudo que legal vamos pegar então uma laranja agora gente pra dar pra ele vamos lá no que atenção olha o aviãozinho olha que lindo papo tudo vamos dar mais pra você vamos lá ó foi a amora que delícia que cheirinho ruim esse humm acho que tá na hora de trocar sua fralda vamos lá ver o que que aconteceu aí humm olha lá gente tá tudo ali o que ele comeu uuuuui xerina e amora eca ainda bem que é só massinha né pessoal que a gente pode até pegar na mão não é mesmo que legal então vem pessoal esse vídeo foi pra mostrar esse novo boneco aí da linha da baby life tá pessoal o look o meu primeiro filho eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou do vídeo dá um joinha aí pra ajudar a gente não se esquece de se inscrever no nosso canal obrigada por assistir beijos e até o próximo vídeo tchau tchau assista a mais um vídeo tão divertido como este é só clicar em uma das fotos e obrigada por assistir tchau tchau